Bom, em primeiro lugar, quero dizer a satisfação que eu tenho e o privilégio de pisar nesse palco sagrado mais uma vez. De tantas e tantas vezes que já tivemos a oportunidade de cantar para vocês, poder participar de um momento como esse, um dos momentos mais importantes da cultura do Rio Grande do Sul, aonde o Carijo faz parte e a gente poder fazer parte dessa história do Carijo. Vocês não têm noção do tamanho da satisfação que a gente sente. Mas o mais importante do que isso, não é apenas o cantor, o músico subir nesse palco e vir cantar aqui. O importante é vocês que fazem esse festival. É vocês que, muito tempo antes de nós estarmos aqui cantando e tocando, os senhores já estão se mobilizando para que o Carijo aconteça. Então, eu acho que apenas o fato da gente vir aqui cantar as composições, que é o nosso ofício, que é o nosso trabalho, mas o mais importante é o empenho que cada um de vocês como sociedade faz para que o Carijo continue grande dessa forma como ele é. Então, se tem alguém aqui que tem que ser homenageado, é o Carijo da Canção, mas a comunidade de Palmeiras das Missões. Parabéns a cada um de vocês que fazem isso, com o Carijo é de tamanho. Não é essa, Bani? É isso aí. Vou tentar trazer essa canção, com esse privilégio que nós tivemos, de estar aqui nesse palco, de cantar essa canção, Ninho do Pereireno, e com muito carinho, com muito respeito a cada um dos senhores, por entender a vida. E com muito carinho, Hoje me parei mais quieto, acalmei as ânsias e apeiei na lida. Fui me recostar à sombra, pra pensar um pouco e entender a vida. Vi que somos feitos potros, Calopando chucros sem saber porquê, Sempre procurando a calma, Sem buscar na alma O que se quer saber. Todo homem morre um dia, Isso eu sempre ouvi na minha mocidade. Mas nem todo homem vive, Pra saber que o tempo é a felicidade. Logo resolvi, Logo resolvi por hora, Não pensar nas horas, E deixo correr, Pois quero perceber a vida, Em cada segundo, Em cada segundo, Que puder viver. Já tenho alguns cabelos brancos, E apesar do tempo, Não vejo tudo claro, Há homens explorando irmãos, E outros que nem são, Todo de seus cavalos. Há gente que não vê, E a nebra, Pede que haveras, Num grito insistente, E outros que recebem glórias, Por plantar discórdias, Pelos continentes. Também entendo que há pessoas, Que por serem boas, Separam de caladas, Pois foi-se o tempo em que a vontade, Era qualidade, Pra ser preservada. A fome rondando família, Enquanto outras mesas, Parece mais vartas. E homens que ergueram o seu prato, Findaram calado, Na mudez das platas. Então, Por entender a vida, Nos poucos momentos, Que sonho acordar, Revivo mais intensamente, Meu próprio presente, Revendo o passado, Guiado pela luz da aurora, Meus passos de agora, Pra longe do escuro, Procuro, Deixar nas pegadas, A trilha marcada, De um novo futuro. Já tenho alguns cabelos brancos, E apesar do tempo, Vejo tudo claro. Há homens explorando irmãos, E peões que já nem são, Dono de seus cavalos, Há gente que não vê, E a terra pede fiandeiras, Com grito insistente, E outros, Que recebem glórias, Por plantar discórdias, Pelos continentes. Hoje, Me parei mais quieto, Pra entender, A vida, A vida. Muito obrigado, Vida Longo Carinjo! Beijo no coração de todos! 2010